Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, esse primeiro vídeo aqui é que um inscrito mandou eu mostrar aqui a paisagem aqui da minha cidade. Então gente, a paisagem é essa aqui ó, aqui dentro do mato. A paisagem é essa. Desculpa aqui a zoada do cachorro, porque tem um cachorro aqui, viu? Aqui, ali é a quinta, ó. Aqui é a natureza aqui, ó. Ali, ó. Aquele lugar ali é um barreiro que tem, ó. Ó. Aqui o sol já tá dando umas quatro horas, ó. Olha o jeito aí do sol, ó. Aqui foi uma ideia de um inscrito que mandou eu gravar, porque os vídeos que eu tava botando, ele disse que o canal não monetiza, entende? Aí, ó. Ali é os bode, ó. Ali é os bode. Aqui é a quinta. Gente, essa quinta aqui é do prefeito da minha cidade, que ele comprou agora. Aqui é a estrada, ó. Então é isso. Aqui eu tô gravando aqui pra vocês verem. Paisagem. Não é linda, gente? Aí eu vou até ali em cima, pra vocês verem o jeito. Ó. Aliás, os pássaros. Olha, ó. Pássaros. Essa quinta aqui tem muitos pássaros. Ali, gente, tem um riacho acolá, ó. Mas ele é longe. Um dia eu vou marcar. Eu vou ir lá, pra mostrar pra vocês o riacho. Olha, ó. Os pássaros. Deixa eu dar o zoom aqui pra vocês. O pássaro. Coisa mais linda, não é, gente? Gente, vocês sabem o nome desse pássaro aí? Eu não sei o nome. Eu acho que é andorinha o nome desse pássaro. Deixa aí nos comentários, pra você saber o nome desse pássaro aqui, ó. O canto dele é bonito, não é? Aí, ó. Acho que ele é andorinha, não sei. Pois é, gente. Isso aqui é um porco aqui, ó. Da paisagem aqui, onde eu moro. Aqui é o finalzinho de tarde, quase as quatro horas, ó. Já valeu o sal, ó. Finalzinho de tarde. Ali, como eu disse, ele tem um riacho, ó. Ali, ó. Pera aí, eu vou posar o vídeo aqui pra mostrar mais pra vocês ali de cima. Então, gente, é isso, ó. Paisagem aqui, ó. Subi até ali. Tô cansado de correr. Então, se você quiser a parte 2, deixa o like, viu? Se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!